Marlene Matos e Xuxa Meneghel. A luta continua. Mais de 20 anos sem contato. Xuxa e Marlene Matos deixaram de se falar há quase 25 anos por conta de desentendimentos profissionais e pessoais. As situações polêmicas ressurgiram após ser publicado o documentário Xuxa, o documentário. Em um dos episódios a Rainha dos Baixinhos detalha a relação com a diretora, que classifica como abusiva. Xuxa comentou também, sobre a sua relação com Ayrton Senna, morto em um acidente no ano de 1994, no circuito de Imola na Itália. A apresentadora revelou que o namoro foi dificultado pela ex-empresária. Foi um inferno, porque a Marlene trabalhava comigo nessa época e infernizava a minha vida com ele. Dizia que não era pra eu ficar com ele, e que eu deveria escolher entre o meu trabalho e ele. Cada vez que eu ficava com ele eu já sabia que no outro dia eu ia ter um dia horrível de cão. Xuxa deixa de seguir a atriz e ex-paquita, Bárbara Borges nas redes sociais por atriz defender Marlene Matos. Bárbara Borges foi da quarta geração de assistentes de palco do programa da Xuxa. Ela trabalhou nessa atração de 1995 até 1999. A apresentadora Xuxa Meneghel resolveu se afastar da ex-paquita Bárbara Borges ao deixá-la de seguir nas redes sociais. O unfollow não seguir ou deixar de seguir veio logo após a atriz ter elogiado Marlene Matos, sua ex-empresária. A atriz diz que tem muita gratidão pela ex-empresária da apresentadora. Foi uma grande escola pra mim, eu não guardo absolutamente nenhuma mágoa. Teve exigência? Teve. Era bastante rigoroso? Era. Mas tinha um propósito. E eu consegui entender esse propósito durante, e mesmo após também, depois que tudo acabou pra mim e ao longo da minha vida com maturidade. Na minha experiência, não houve nada que pudesse deixar uma mágoa ou um trauma, disse Bárbara. Eu tenho muita gratidão pela Marlene. Aprendi e cresci muito profissionalmente e artisticamente. Consegui também conhecer um outro lado dela, porque até então, a gente sempre esperava os expôs, as brigas, as exigências. Mas eu também conheci um lado coração dela. E tive vários momentos em que eu tive ajuda dela, então, eu só realmente guardo gratidão por tudo que eu vivi, acrescentou ela. Logo depois da entrevista ser publicada, Xuxa fez uma publicação enigmática em suas redes sociais. Sem citar nomes, a apresentadora afirmou que nunca seria capaz de falar bem de alguém que já teve um comportamento abusivo com terceiros, porque nunca foi vítima de seus ataques. Para aquelas pessoas que se dizem minhas amigas ou que gostam de mim, e que estão romantizando atitudes abusadoras, ou que falam que também trabalharam e conheceram meus abusadores, e nada aconteceu, eu digo, o fato de vocês não terem passado ou vivido nada parecido na vida de vocês, não dá o direito de vocês romantizarem ou normalizarem estas atitudes, disse Xuxa. Para você que se interessou por este assunto, vou deixar um link aqui mesmo nesta tela para que você possa saber mais sobre essa treta que está rolando.